Salve pessoal da Paz do canal, somos F1, dando continuidade àquela série de pilotos que já faleceram em um carro de Fórmula 1, todos os pilotos que morreram pilotando em algum evento oficial ou extra-oficial em um carro de Fórmula 1. E eu quero agora começar a falar do primeiro, eu já tinha falado de alguns pilotos de forma aleatória, mas eu vou falar do primeiro piloto, que faleceu nos anos 50, até o último piloto a ter falecido em um carro de Fórmula 1. E o primeiro piloto a morrer de um carro de Fórmula 1 em dados oficiais foi o britânico Joey Fry. Joey participou da primeira corrida oficial da história da Fórmula 1 GP da Inglaterra de 1950. O piloto britânico completou as 32 voltas, chegando na 20ª posição, pilotando seu Maserati. O piloto era herdeiro de uma fábrica de chocolates, a JS Fry e Sons Limitada. O piloto faleceu em um evento extra-Fórmula 1, uma prova de subida de montanha em Blundford, na Inglaterra. O piloto que na época tinha apenas 34 anos, perdeu o controle do seu carro, um Frye Kaisenwagen, eu acho que alemão e deve se pronunciar algo parecido com isso, de construção própria, ele bateu com bastante violência e uma curva rápida no circuito. Frye chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. Então pessoal, esse é o registro do primeiro piloto envolvido com o carro de Fórmula 1 que faleceu em uma corrida. Lembrando que na época tínhamos várias corridas extra-Fórmula 1 com o carro de monopostos, algumas corridas que não eram registradas como grande prêmio e o Joy Frye é o primeiro piloto em registros oficiais envolvido com a Fórmula 1 que faleceu em um acidente de monoposto. Então é isso aí, se você tiver gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando a página Somos F1. Um abraço, até mais e em breve eu volto com a continuidade dessa série. Um abraço, até mais e em breve eu volto com a continuidade dessa série.